O meu Palmeiras cresceu, muita força de vontade, muita garra, muita luta, o Palmeiras é... Porco! 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 Ela tá lá, caralho! E só dá ela! Avante, palestra, caralho! Caralho, puta que pariu! Campeão, caralho! Campeão, caralho! Campeão, caralho! É! Ele está no coração, ele ganhou, ele perdeu, Sou pó, mereci de coração! Graças a Deus! Tá louca, moleque! Caralho, varia de condão mesmo, caralho! Não, para, moleque! E aí, ele ganhou, caralho! É! 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 Vamos aí. Que rabanjo. Acende esse aqui. Não, não, bota aí. Bota aí, acende. Essa porra vai soltando o batalho. Vai, caramba. Vai soltando o batalho. Vai, mano. Não vai, mano? Acho que vai, mano. É bom. É campeão, porra! Campeão, caralho! Chupa, sardinha! Chupa, sardinha! Chupa, sardinha! É campeão da América, caralho! É de gol! Vamos agora. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, caralho? Caralho, acompanho o canal de você, tá cacete! Quer mandar um salve? Manda um salve aí, mano! Valeu, rapaziada! Tamo junto! Vai pra Almeida, porra! Valeu! Tá foda esse aí, mano! Tá foda esse aí, mano! Caralho! Vai, vai andando, vai andando! Ah, esse não solta o dano pra caralho! Hã? Campeão, caralho! Chupa, cara, chupa, sardinha, bambi! Seu secador do caralho! Ae, fofo! Campeão, caralho! Vamos ganhar a culpa! Vamos ganhar a culpa! Campeão! Campeão! Campeão, caralho! Caralho! Prontinho, caralho! Aí, rapaziada! Encontrei aqui, ó! O Richard, aqui, ó! Acompanho o canal! E você, né? O Everton! E o Everton também! Tamo junto, campeão! Já era, cara! Campeão, já era! Vamos comer sadinha! Tamo junto, patata! Caralho, da hora, mano! Quer falar alguma coisa aí pra aparecer aí no vídeo? Vai, família, caralho! Valeu! Aê, menino! Foda-se mundial! Vai, rapaziada! Encontrei a galera aqui! Esquece! Tem que respeitar! Bi-campeão da América! Esquece! E vem o bar, hein? Chupa, Corinthians! Valeu, mano! Um final foi novo. Última foi,יע! Tá! Comecece! Vai! Tô em cima dos campos... olé 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 olá batata batata você chama você é o Lucas Narciso eu sempre comendo lá o arcego aqui ó batata é foda é o único que toca lá o bagulho e os caras são a turma do Chaves Donati, você é lindo e gosta de mulher, batata. Valeu, mano. É nóis. Ok, pepe. Beleza. Caio. Ai, o Caio. Titã Guerra da Serra, Mato Grosso. Palmeirão, Palmeirão. Eu acompanho vocês desde lá há muito tempo. É mesmo? Eu sei que está vendo o Fernando, o tio Zao também. Mano, cedo eu acompanho vocês direto. Todo dia eu assisto vocês. Valeu, mano. Parabéns pelo trabalho. Vocês me representam pra caralho. Valeu, mano. Estou feliz. Um abraço pra galera. Valeu, obrigado. Eu sou o Palmeira. Eu sou o Palmeira. Seu. Eu sou o Palmeira. Seu. Peixe. É dentro do Anguário. Santos do Caralho. O Palmeira. O Palmeira. É dentro do Anguário. Quando for jogar no chiqueiro, todos eles correram. O Palmeira. 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 É o único que o amor. Li darei daá, ri darei o. orda u do Peret. Veja como é o Santos é preguente. Da erra do Peret. Veja como é o Santos é preguente. Da erra do Peret. É o campeão dos campeões perdão, querido. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, caralho! É Breno Lopes, caralho! Vai, rapaziada! Mais um, caralho! É nós, batatas, estamos juntos! Vamos, Palmeiras! Caralho, lugar de beijo, é dentro do aquário! Santos, lugar de beijo, é dentro do aquário! Não importa o que diga, essa é a empregada! Vai, rapaziada! Mais um seguidor! Glória eterna pra nós! Vai tomar no cu, pai, que é Palmeiras, caralho! Que honra aí! Mais um seguidor! É nós, caralho! É nós! Vamos juntos, batatas! Obrigado, manchinho! Valeu, e pela força! Aí, ó! Mais um seguidor! Ó, ó! A gente merece! Isso é gigante! Isso é tradução! Obrigado! E vocês merecem demais! Vai, Palmeiras, caralho! É nós! Que vem o Mundial! Parabéns pelo trabalho de vocês! É uma hora! Valeu, valeu! Tchau, valeu! Aí, Alan, vai beber mais, moleque? Não, vai tomar uma água! Toma água, né? Que passarinho não bebe, né, mano? Toma água, hein? Aí, rapaziada! Mais um seguidor aí! Ô, Diego! Salve, Diego! Quer mandar um... Fase Verde! Fase Verde! Fase Verde total! Breno Lopes! Desculpa! Te amo! Aí, rapaziada! Ó! Mais um seguidor! Tem Cabe Verde! Como você chama? Pedro! Pedro, ele? Luiz! Luiz, pai, seu pai? É! Seu pai, Luiz, né? Quer mandar um recado? Manda um recado! Aí, chupa pra alguém, se quiser! Chupa gambasada, mano! Chupa Anderson, Fernando e Chima! Aê, caralho! Aê, caralho! Aê, rapaziada! Tamo aqui comemorando! Palmeiras, rapaziada! Ô, foi lindo! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Pode comemorar, velho! A nossa hora chegou, rapaziada! Chegou, caralho! A gente esperou esse momento pra agora! Comemora essa porra, velho! Chupa, Luiz, ô troxa! Aê, Luiz, vai tomar no seu cu! Respeita a história, caralho! Quem secou? Chupa, seu trouxa! Palmeiras é campeão! Caralho! Chupa! 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 Os Santos é freguês desde a era do Pelé! Veja como é! Os Santos é freguês desde a era do Pelé! Chupa, Pelé, trouxa! Aê, Neymar! Aqui, ó, você, ó! Chupa, seu filho! Não, 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 não! Não, não! Não, isso aí é seu... Olá! Vamos pra fazer uma corrida! Agora vamos lá! Vamos! Barriga, vamos lá! O que é isso aí? Olha aí, vamos! Vamos lá... Muito, muito! Eu vou cumprir vocês. Como vocês chamam? É o menor. Como vocês chamam? Ó o Kleber aqui, mais um seguidor. Da hora, hein? Quer mais não, chupa pra alguém aí, pode mandar. O seguinte, mano. Fala a verdade pra vocês. O Santos, nada conta. Mas o resto, chupa, seu secador. Pode, quer, mais chupa. Cadê o outro lado? O outro lado. Não, o outro lado. Não vem, não vem. Santos do caralho. O que acontecer? Final Libertadores. O meu Palmeiras vencer. Foi, 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 foi. É batata, caralho. Não tem louca, acompanha pra caralho vocês, caralho. Fabiano. Aí, ó, Fabiano. É nóis, caralho. Batata é muito, caralho. É nóis, 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 caralho. Vamos, campeão, caralho. Vamos, Palmeiras! É nóis, caralho. Eu quero viver com o jogo. Meu único amor. E aí, rapaziada, mais um seguidor a TV. Nós esse não viveu de caralho. É campeão. É campeão, porra. É nóis, caralho. Quer mandar um chupa pra alguém aí? Queria mandar um chupa pro meu amigo Renan Sardinha, chupa! Aí rapaziada, o Willian também, estudou na faculdade comigo, com o Donati, quer mandar um chupa aí pra alguém? Chupa? Chupa todo mundo, chupa todo mundo, matou muito mais no cu, vai se foder, é campeão, vai, tu tudo tem inferno, chupa! É isso aí, cara! E aqui, quem se chama? Kleber. Kleber, o Kleber também quer mandar um salve aí pra alguém? É, eu quero mandar os corinthianos chupa, velho, chupa que é Palmeiras, caralho! Chupa que é de luva, né? Que caralho! Vai rapaziada, olha! É campeão, hein pai! Chupa Santos, Santos é um caralho, que é Palmeiras, porra! Valeu! 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 E aí rapaziada, vou pro Charles aqui ó. Caio Zona Leste, Caio Zona Leste tá chegando. Campeão da Libertadores e Deus que venha ver o Mundial. Vamos gravar aqui mano. Aí rapaziada, Renan e Mariana aqui ó, tão aqui acompanhando também. São seguidores do TV Albi Verde e tão aqui comemorando. Quer dar um salve aí pra alguém? Pode mandá-los. Salve TV Albi Verde, é nóis, sou fã de vocês pra caramba. Não, Pablito, Pablito, salve pro Donati, pro Enão, os caras a gente voa pra caramba aí. E pro Pabllo? Pablito. E pra quem secou, já sabe né? Não se ferrou não, se fodeu. Cala a boca secado. TV Albi Verde, a TV? E aí, Fernando? Vai Palmeiras, caralho. Vem campeão, caralho. Vai Palmeiras, vem campeão. Um milhão de inscritos, caralho. E aí, Donati, Tia Neiva, caralho. E aí, rapaziada, Fred, aqui ó, com nós, aqui ó, manda um recado rapidão. É nóis, caralho. Tamo junto, porra. E aí, Fred? E aí, Fred? E aí, Fred? E aí, Fred? E aí, rapaziada, tamo aqui perto do CT do Palmeiras, ó. Tem até um vídeo aqui. Contra tudo e contra todos, grava-se. Contra tudo e contra todos, Batata. Vai, rapaziada, tamo aqui na frente do CT, esperando o ônibus chegar, hein, mano. Muita gente aqui, hein, mano. Aê, rapaziada, tamo aqui com a murengada. Da roa! Palmeirão campeão, porra! Da nada, da nada. Salve, dá uma sarginha também. Salve pra Itacoa aí, ó. Salve pra Itacoa aí, ó. Tô na leste, mancha verde, pô. Da hora. Herói, tamo junto. Da hora! Porra, da hora mesmo. E aí, caralho? Aê, ó. Uma taça aqui na minha mão, cara. Chuba, marinho! Aê, rapaziada, o Carol aqui, ó. Oi, gente! Já gravou o vlog pra TV Albiverde e tá aqui também, ó. Gente, tô muito feliz, cara, de verdade. Melhor dia da minha vida. Melhor dia da minha vida? Melhor dia da minha vida, não tem como. É, como que é o canal mesmo? É, como que é o canal mesmo? Capratz. 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 Rapaziada, Capratz lá. Já gravou o vlog pra TV Albiverde também, então segue lá. Capratz. Obrigada. Campeão, caralho! É, rapaziada, tamo esperando esse ônibus chegar aqui, mano. Caralho, não acredito até agora, mano. Não acredito. Eu não acredito, mano, que nós ganhamos essa porra, mano. A ficha ainda não caiu, mano. A ficha ainda não caiu, mano. É, rapaziada, tamo loucão, tamo. Tamo loucão, tamo. Mas aí, é Palmeiras, caralho. Caralho, rapaziada, não tô acreditando, ô. É campeão, mano, na moral, velho. Vai tomar no cútil. Eu não tô acreditando, mano. Todo mundo esperando o ônibus aqui, ó. Mó galera, mano. E pra cá, ó. Tem ninguém, mano. Já é, já é. Isso aí, já é. O que é isso? A gente está contigo, nós estaremos, de coração. A mancha a perfeição é ver você campeão. Não importa o pedido, com essa espécie de java, filha da vida. Isso aí, filha da vida. Isso aí, filha. Vem, filha. Isso aqui, lá. Coração, filha da vida. Dizem, filha da vida. Isso aí, filha da vida. Isso aí, filha da vida. Isso aí. Salve Donati, cadê você aqui irmão? Salve Moca, bairro de palestrinos Vou pegar áudio também, Balanço Balança, caralho! Ele já foi de mancha né, Balanço, é muito diferenciado Olha rapaziada, Josué ta com nós aqui também Valeu, assisto vocês direto aí, bagulho é top, top mesmo Tô risada pra caralho com vocês, com o Donati, com os caras lá, tudo lá Valeu mesmo, valeu É nóis Josué, obrigado Palmeiras, bicampeão Aê rapaziada, to loucaço hein, não tem problema hein Tá todo mundo aqui esperando o ônibus hein, mano Aqui ó, tá todo mundo esperando o ônibus Filipe campeão! 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 Eu canto a sua pobreza Até morrer, olê, 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 canta aí, eu canto o nosso palmeiras até morrer, Alegria, alegria, alegria no coração, eu quero passar, e atacante de raça, Torcida que canta e vibra, o nosso ao viver de Deus, Quem sabe ser brasileiro, ou quem dá na sua vida, palmeira, 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 palmeira. Amém. Olê, 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 canta, ei, eu canto, eu sou palmeira, não até morrer, olê, 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 canta, ei, eu canto, eu sou palmeira, não até morrer, alegria, alegria do coração, olê, 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 ol Santos o caralho, lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho, lugar de peixe é dentro do aquário Santos o caralho, lugar de peixe é dentro do aquário Vivo campeão, vivo campeão T�ém T�ém Tornou 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 Estou Que momento, caralho! Que momento, caralho! Caralho! Vai tomar no futebol! Torcendo, mano! Diz que vocês levaram um amigo, um coelho! Eu curti pra caralho! Eu achei engraçado que vocês zoavam ele e ficavam quietinhos! Fazeram é legal, gente boa! Parabéns! Tamo junto, mano! Valeu! É nóis! Hoje foi foda! Hoje foi foda! Tamo junto! Valeu! Palmeiras! Bora, Batata! Caralho! Palmeiras! É nóis! Você que perdeu a carteira! Vai resolver aqui o que agora, Batata? Qual que foi a ideia, Batata? Ah, mano... Porra! Eu perdi tudo, mano! Não, meu Deus! Câmera mais importante e o celular tá aí, mano! Não, mas, mano! Perdi tudo! Não, mano! Valeu a pena, mano! Você perdeu por uma liberta, Batata! O que você acha? Porra, mano! Foi uma liberta, Batata! Foda-se! Vai tomar no cu! Não é sério, mano! Qual foi? Não é sério! Qual foi? Qual foi? Parla, Quase!